Bem-vindos caros exploradores sobreviventes do apocalipse nuclear a mais um emocionante episódio pelo vasto e perigoso universo de Fallout. Neste vídeo vamos explorar as facções mais marcantes e influentes que moldaram esse mundo pós-apocalíptico, oferecendo assim aos exploradores uma infinidade de escolhas e desafios, caso vocês queiram se unir a alguma dessas facções. Desde as sombras sinistras do instituto até o brilho esperançoso dos Minutemen, cada facção tem sua própria história intrigante e motivações únicas. Preparem-se então para mergulhar nas profundezas desse mundo devastado e descobrir assim qual facção você escolherá para definir seu destino na Wasteland. Sendo assim, pegue sua armadura, afie seu machete e juntem-se a nós nessa jornada inesquecível através das terras desoladas de Fallout. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar as principais facções presentes no universo de games e na futura série Fallout. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. Se você é um fã do universo Fallout, sabe que uma das partes mais emocionantes e desafiadoras dos jogos é decidir com qual facção você vai se aliar e quem serão os seus inimigos. Desde o início dos games, os jogadores foram confrontados com escolhas difíceis e consequências impactantes, que moldaram assim a narrativa de seus personagens e todo o seu destino no mundo pós-apocalíptico. Hoje, vamos explorar as facções que você pode se juntar no universo Fallout. Mergulhando nos motivos pelas quais elas se destacam e o que cada uma oferece aos seus exploradores. Está preparado? Então vamos lá. A Legião de César A Legião de César é uma facção icônica que aparece principalmente no jogo Fallout New Vegas. Liderada pelo autoproclamado César, esta facção opera como uma espécie de império romano distorcido e impondo sua vontade através da força bruta e da subjugação de outros grupos. Os jogadores que optam por se aliar à Legião são confrontados com um mundo brutal e desumano, onde a violência e a tirania são a norma. No entanto, a história por trás da Legião é fascinante e contém personagens intrigantes e reviravoltas surpreendentes que mantém envolvidos os jogadores em cada passo do caminho. O Instituto No extremo oposto do espectro moral está o Instituto, uma facção tecnologicamente avançada que aparece no game Fallout 4. Embora suas realizações científicas sejam impressionantes, o Instituto é frequentemente criticado por sua falta de ética e a sua abordagem desumana através do uso dos sintéticos, seres artificiais criados em seus laboratórios. Os jogadores que escolhem se aliar ao Instituto são confrontados com dilemas éticos complexos e desafios morais, enquanto tentam equilibrar o progresso científico com respeito à vida humana. A história do Instituto é repleta de intrigas e segredos, com reviravoltas emocionantes e, muitas vezes, assustadoras que mantêm os jogadores intrigados até o final. O Enclave Para os patriotas obstinados e os defensores da antiga ordem, o Enclave oferece uma oportunidade única de restaurar a grandeza perdida da América pré-guerra. Esta facção aparece em vários jogos da série Fallout, incluindo Fallout 2 e 3. Com acesso a uma tecnologia avançada e recursos quase ilimitados, o Enclave luta para impor sua vontade sobre os resquícios do mundo pós-apocalíptico. No entanto, sua abordagem autoritária e a sua hostilidade em relação a outras facções tornam a escolha de se aliar ao Enclave uma decisão controversa e potencialmente perigosa. A história do Enclave é rica em detalhes e intriga, com personagens cativantes e eventos emocionantes que mantêm os jogadores sempre ligados. Principalmente quando você considera a relação do Enclave com a Vault Tech. Eu já falei um pouco disso em um outro vídeo aqui do canal. Link na descrição. Os Raiders ou Saqueadores Para os jogadores que preferem uma abordagem mais anárquica e caótica, digna dos melhores filmes de Mad Max, os Raiders oferecem uma opção tentadora. Estes grupos de marginais e criminosos percorrem a Wasteland saqueando e pilhando conforme desejam. Aqueles que optam por se juntar aos Raiders devem estar preparados para enfrentar a hostilidade de outras facções e enfrentar as consequências de suas ações violentas. Os Raiders aparecem em vários jogos da série Fallout e suas histórias são muitas vezes repletas de violência e tragédia, com personagens complexos e motivos obscuros. The Railroad A Ferrovia Em contraste com as facções mais sombrias e sinistras, The Railroad busca proteger e libertar os sintéticos do domínio opressor do Instituto. Com uma missão nobre e um compromisso inabalável com a liberdade e a justiça, a Ferrovia oferece aos jogadores a oportunidade de lutar por uma causa maior e fazer a diferença no mundo pós-apocalíptico. Oferecem uma oportunidade única para os jogadores fazerem a diferença em suas comunidades e assim se tornarem verdadeiros heróis do povo. Os Minutemen são uma parte importante de Fallout 4 e tem uma história emocionante e personagens memoráveis que inspiram os jogadores a lutar pela justiça e pela liberdade. Falando nisso, se você tiver um tempinho, o assentamento 4 precisa de sua ajuda. Ele está sendo invadido por ghouls nesse exato momento. Os Responders Como os Minutemen do Oeste, os Responders emergiram como a luz de esperança nas trevas pós-apocalípticas. Com a sua abordagem pragmática e o seu compromisso com o bem-estar dos sobreviventes, os Responders oferecem aos jogadores a chance de fazer parte de algo maior que eles mesmos e assim ajudar a reconstruir o mundo destroçado ao seu redor. Os Responders são uma parte fundamental do game Fallout 76, mostrando uma história envolvente e personagens que exploram os desafios e as dificuldades de sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. NCR A Nova República da Califórnia Como uma das facções mais poderosas e influentes do mundo de Fallout, a NCR representa uma oportunidade única para os jogadores moldarem o destino do oeste americano. A NCR aparece inicialmente em Fallout New Vegas e é uma das facções mais importantes e influentes do jogo. No entanto, como diria aquele cara que foi mordido por uma aranha radioativa, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E os jogadores que optam por se aliar a NCR devem estar preparados para enfrentar os desafios políticos e militares que acompanham essa escolha. A história da NCR é rica em detalhes e intrigas, com personagens e eventos emocionantes que mantêm os jogadores envolvidos, do início ao fim, no jogo Fallout New Vegas. The Brotherhood of Steel A Irmandade do Aço Com a sua herança militar e sua dedicação à preservação da tecnologia pré-guerra, a Irmandade do Aço, The Brotherhood of Steel, oferece uma opção atraente para os jogadores que buscam ordem e estabilidade no mundo pós-apocalíptico. The Brotherhood of Steel é uma parte importante de vários jogos da série Fallout. No entanto, sua abordagem autoritária e a sua hostilidade em relação a outras facções podem tornar a escolha de se aliar à Irmandade uma decisão controversa e divisiva. A história da Brotherhood of Steel é repleta de intrigas e desafios, com personagens memoráveis e eventos emocionantes, que mantêm os jogadores preservando a tecnologia a todo custo. Os Vaults Por fim, os Vaults representam não apenas uma facção, mas um símbolo duradouro de resiliência humana e da busca pela sobrevivência. Como os locais de origem de muitos protagonistas de Fallout, os Vaults oferecem aos jogadores uma conexão profunda com o mundo do jogo, bem como a oportunidade de explorar os mistérios e segredos que se escondem em seus corredores sombrios. Os Vaults que sobreviveram são uma parte importante de todos os jogos da série Fallout, e suas histórias são repletas de mistério, intriga e muitos testes realizados pela Vault Tech. E, é importante comentar, cada Vault tem a sua própria micro-história, seus próprios heróis e vilões, e principalmente, a sua própria capacidade de modificar o mundo ao seu redor, através da tecnologia que eles preservaram. Enfim, em um mundo repleto de perigos e incertezas, escolher a facção certa no universo de Fallout oferece aos exploradores uma variedade infinita de histórias e possibilidades. Seja optando lutar pelo bem maior ou abraçando o caos juntamente com outros, cada facção oferece uma experiência única e emocionante, algo que moldará o destino dos jogadores e do mundo ao seu redor. E, com a nova série Fallout a caminho, eu acredito que cada uma dessas facções irá ter o seu peso, bem como influenciar a história de alguma maneira. Espero que eu possa ver várias dessas facções na série. E você, já escolheu sua facção? Deixo aqui o convite para seguir o canal e continuar dando like em cada um dos vídeos deste explorador. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.